A porta do tempo se abre para uma viagem através da informação. Jornais centenários de Portugal e Brasil mostram aos visitantes recortes da história construída dia a dia pela humanidade. Quando ainda nem se imaginava a internet, era por meio dos jornais impressos que as pessoas se mantinham informadas. A exposição Jornais Centenários do Brasil e Portugal está aberta ao público no Convento das Messeis. O evento celebra a união entre os dois povos e também a liberdade de expressão, como observou a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Este evento celebra a liberdade de informação. Sem a liberdade de informação não há democracia, não há paz, não há progresso. E tudo isto podemos dizer que está aqui representado neste evento dos Jornais Centenários, jornais que resistiram ao tempo e chegaram até os dias de hoje. Os fatos mais emblemáticos dos povos da Terra foram impressos nestas folhas já amareladas pelo tempo. Assim, estes jornais se tornaram os guardiões da nossa memória e isso confere à exposição o maior simbolismo. O curador da amostra falou sobre os critérios para a escolha dos jornais. Dois critérios foram importantes para esta exposição. Primeiro, ser um jornal centenário. Segundo, continuar na plataforma de papel. A exposição nunca se repete, pois novos títulos vão incorporando a exposição. Há exemplos da Folha de São Paulo, que este ano completou 100 anos e entrou na exposição. A amostra reúne dois séculos de história e quem vier por aqui vai fazer uma viagem emocionante através de fotografias e de textos de jornais centenários. Ao todo, são 54 periódicos, 36 de Portugal e 18 do Brasil. Inclusive, o Imparcial, jornal aqui de São Luís do Maranhão, que em breve completará 100 anos. O Rodrigo é do Rio de Janeiro, tem o conhecer São Luís. E ele fala que tem uma memória afetiva de um tio que sempre lia jornais. E ao visitar a exposição, se encantou. É muito importante. Eu acho que é um resgate de história, né? E mostrar como que a gente se desenvolveu, assim, na comunicação, né? Então, trazer essa... Como que era relatado e quem comprou o jornal, achei isso muito interessante, assim. De ver que alguém compra esse jornal e vai desenvolvendo ele, assim, ao longo da história. É bem bacana. A exposição é aberta ao público e poderá ser visitada até o dia 19 de novembro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Salão Casa de Portugal, segundo piso no Convento das Messeis, no Centro Histórico da capital maranhense. A exposição é aberta ao público e poderá ser visitada até o dia 19 de novembro.